Música Por anseias eu bem sei Por salvação Tens desejos de banir A escuridão Abre pois de par em par Teu coração E deixe a luz do céu entrar Deixe a luz do céu entrar Deixe a luz do céu entrar Abre bem as portas Do teu coração E deixe a luz do céu entrar Mais uma vez Deixe a luz do céu entrar Deixe a luz do céu entrar Abre bem as portas Deixe a luz do céu entrar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Bom dia meus irmãos e minhas irmãs Bom dia Que alegria estarmos reunidos na manhã deste dia Para ouvir a voz do Pai O Senhor que Fala aos nossos corações E que bom ter a sua companhia Você que está aí em casa Que nos assiste por meio da TV Pai Eterno A casa do Pai Na sua casa Vamos juntos Meditar a palavra de Deus Vamos juntos Permitir que a voz do Senhor Penetre o mais íntimo Do nosso coração Para que a cada dia Essa palavra Possa como uma semente Germinar E produzir frutos Bom dia Rodolfo Oi padre Bom dia Tudo bem Bem vindo viu Muito obrigado Primeiro dia aqui no Palavra do Pai Coisa boa Que coisa boa Vamos juntos cantar Também né Quem canta reza Duas vezes Já dizia Santo Agostinho Bom dia Casey Bom dia padre Jader Wilson Seja bem vindo ao Palavra do Pai Pela primeira vez aqui com a gente Primeira de muita Se Deus quiser né padre Muito obrigado Casey Bom dia a todos Que estão conosco aqui Na igreja matriz Do Divino Pai Eterno Em Trindade Bom dia pra vocês E um bom dia pra você Que nos acompanha Na TV Pai Eterno Ao vivo Muito obrigada Pela sua companhia Hoje vamos ouvir Uma palavra abençoada Vinda dos céus Através do Padre Jader Wilson E antes da gente Ouvir essa palavra Eu quero ouvir o grito Das caravanas Que estão aqui nessa manhã Porque gente Tem pessoas aqui De todo o Brasil Nessa manhã Que já chegaram Com toda a animação Pra ouvir a palavra de Deus Cadê o pessoal De São Paulo Olha que coisa linda As caravanas De Minas Gerais Caravana Do Paraná Espírito Santo Cadê o pessoal Pessoal de Goiás Ah tem o pessoal ali também Muito obrigada Sejam bem vindos Viu como vocês estão vendo Pessoas de todo o Brasil Aqui E também pela TV Pai Eterno Seja bem vindo Vamos agora abrir O nosso coração Pra ouvir uma palavra Abençoada Vinda dos céus Padre Qual que é a palavra De hoje Vamos ficar de pé Então Pedir as luzes Do Espírito Santo Para que ele nos dê Entendimento Para que ele nos dê Sabedoria Para que o Espírito Santo Possa de fato Abrir nossos ouvidos O nosso coração Para acolhermos Esta palavra Que vem do céu Espírito Santo Espírito Santo Vinde Orar em mim Espírito Santo Cante Espírito Santo Vinde Falar em mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Vinde Orar em mim Orar em mim Espírito Santo Espírito Santo Vinde Falar em mim Vinde cura Vinde libertar Nossos corações De toda opressão Vinde transformar Vinde Incendiar Trás fogo do céu Neste lugar Irra, sua mão para o céu E cante Incendeia, Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Coloque a mão no seu coração Agora e peça Espírito Santo Espírito Santo Vinde Orar em mim Orar em mim Espírito Santo Vinde Espírito Santo Vinde Falar em mim Falar em mim Vinde 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 Por O Nossos corações De toda opressão Vinde Vinde Transformar Vinde Incendiar Trás Fogo do céu Neste lugar Eu quero ouvir toda a igreja cantando Incendeia Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. E é com esse espírito de acolhida, é com os ouvidos atentos, que nós vamos ouvir a palavra do Pai. A palavra de Deus que nos é dirigida e que hoje quer curar, curar a nossa surdez. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós fechamos os nossos ouvidos para a voz do Pai. Por isso hoje nós vamos pedir, Senhor, dai-me a capacidade de escutar a Tua Palavra. Palavra que cura, palavra que liberta, palavra que salva. Por isso cantemos acolhendo a palavra do Senhor. Palavra de salvação Somente o céu tem pra dar Por isso meu coração Se abre para escutar O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a Vós, Senhor Naquele tempo Jesus saiu de novo da região de Tiro Passou por Sidônia e continuou até o Mar da Galileia Atravessando a região da Decápole Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade E pediram que Jesus lhe impusesse a mão Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos Cuspiu e com a saliva tocou a língua dele Olhando para o céu suspirou e disse Éfata Que quer dizer Abre-te Imediatamente seus ouvidos se abriram Sua língua se soltou E ele começou a falar Sem dificuldade Jesus recomendou com insistência Que não contassem a ninguém Mas Quanto mais ele recomendava Mais eles divulgavam Muitos impressionados diziam Ele tem feito bem todas as coisas Aos surdos faz ouvir Aos mudos falar Palavra da salvação Glória a Vós, Senhor Meus irmãos Minhas irmãs Na manhã deste sábado Aqui, direto da matriz de Trindade Esta igreja Que para os Romeiros Do Pai Eterno É onde tudo começou É o princípio Dessa história de fé Dessa história de devoção E aqui estamos nós Para nos colocarmos Diante do Pai Numa atitude de escuta A liturgia Deste final de semana Nos convida A esta experiência De escuta E nós vivemos E nós vivemos no mundo Onde essa capacidade Ela está cada vez mais escassa Nós falamos muito Mas temos uma grande dificuldade De escutar O que o outro tem a falar Nós paulatinamente Estamos perdendo a capacidade A paciência De escuta De escutar E aí o evangelho de hoje Vai trazer para nós A história Da cura Do surdo mudo Simbolizando Essa atitude De Jesus De nos abrir Para escutar A vontade do Pai Sabe qual é a missão De Jesus A missão De Jesus É fazer com que Toda a humanidade Se abra Para escutar A voz do Pai Assim como Ele próprio Escuta a voz do Pai Nós vamos perceber Que Em toda a atividade De Jesus Ele sempre Parava Se retirava Para escutar Para o Pai Para saber O que o Senhor Queria dele Naquele momento E então eu faço A primeira pergunta Para cada um Que está aqui Para aqueles Que estão em casa Como está A nossa capacidade De escuta Nós estamos Tendo paciência Nós estamos Silenciando Porque uma coisa É certa Não dá Para escutar Deus No barulho Não dá Para escutar O irmão No barulho Vocês já fizeram Essa experiência De escutar Alguém Diante de um Grande barulho Já fizeram Você consegue Entender O que o outro Fala Não Você não consegue Entender Por isso É necessário Silêncio É necessário Abertura De coração Para ouvir Para escutar O primeiro Aspecto Que eu queria Destacar Está justamente Nisso No centro Da cena Do evangelho Que nós Acabamos De ouvir Está O homem Surdo Mudo E o que Quer dizer Isso Quer dizer Que A linguagem É um meio Privilegiado De se comunicar De estabelecer Relação O surdo Mudo É um homem É um homem Que tem dificuldade De estabelecer Laços De dialogar Com outras Pessoas De viver Em comunhão De abrir-se A relação Mas por outro lado Existe um aspecto Muito importante No universo Religioso De Jesus O surdo E o mudo Ele era considerado Um pecador Um impuro Ou seja Ele era Tido Pela sociedade Como alguém Que foi castigado Um maldito Toda deficiência Do contexto judaico Era considerada Uma maldição Ele era uma pessoa Castigada E esse surdo Mudo Diz o evangelho De hoje Ele vivia Na decápole O evangelho Logo no início Disse que Jesus Estava atravessando A região Da decápole O que é isso? Decápole Significa Dez Cidades Dez Cidades Pagãs A decápole Era a terra Dos gentios E é interessante É interessante Jesus estar Neste lugar Porque Seria mais fácil Para Jesus Ir Aonde Ele tinha Certeza Que as pessoas Queriam escutá-lo Mas Jesus Não foi Para onde Queriam escutá-lo Jesus Foi Até onde As pessoas Necessitavam Da palavra Da salvação Era lá Na região Da decápole Nos marginalizados Nos esquecidos Naqueles Naqueles que eram Considerados Impuros Eram a estes Que Jesus Se aproximavam Eram a estes Que Jesus Então proferia A sua palavra De salvação A sua palavra De vida Nos chama A atenção Também O outro Aspecto Do evangelho Que a iniciativa Não foi Daquele homem Surdo Mudo O evangelho Nos diz Trouxeram Então Um homem Surdo Ou seja Foram os amigos Dele Que o levaram A Jesus E aqui Está um Segundo aspecto Importante Para nós A comunidade Cristã A comunidade De fé Ela tem Um papel Fundamental Ela tem Um papel Primordial Na cura Na salvação Daqueles que Acreditam em Jesus Nós Cristãos Temos Esse papel Esta missão De conduzir Aqueles que estão Com dificuldade De escutar Aqueles que Têm dificuldade De conviver Em comunidade Para se aproximarem De Jesus Claro que Antes disso Se faz Necessário Uma experiência Pessoal Porque eu Só vou Oferecer Aquilo que Eu tenho Por isso A importância Da intimidade Com a palavra Por isso A importância De sempre Parar Com atenção Para escutar A voz De Deus Porque ela Vai então Nos guiando A palavra De Deus Vai orientando Os nossos Passos Para que nós Possamos Ouvir E ouvindo A palavra De Deus Nos colocarmos A serviço Do outro Na reflexão Na reflexão Que Marcos O evangelista Nos propõe Hoje Nós entendemos Que Este surdo Mudo Representa Todos aqueles Que vivem Fechados Em seu mundo Na sua Pobre Autossuficiência De ouvidos Fechados As propostas De Deus E de coração Fechado Para a relação Com os outros Esse surdo Mudo Meu irmão Minha irmã Pode ser eu Pode ser você Nós podemos Nos tornar Surdos Quando não Alimentamos Em nós Quando não Capacitamos Em nós Esta habilidade De silenciar De sermos Capazes De ouvir Muitas vezes Aqueles que Querem Nos provocar Aqueles que Muitas vezes Não falam Semelhantes A nós Que são Diferentes De nós Mas em Todo momento Nós precisamos Desenvolver A capacidade De escutar Aquele surdo Mudo Vem ao encontro De Jesus Como acabaram De dizer Por pessoas Não identificadas Aparentemente A iniciativa De se encontrar Com Jesus Não é dele Foram as pessoas Que estavam ali Que viram A possibilidade Daquele homem Ser curado Daquele homem Ser tocado Por Jesus Que o levaram Para essa experiência De cura Marcos 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 Está nos Dizendo Que O papel Da comunidade Cristã Está Em Levar Em testemunhar Em desafiar Aqueles que Permanecem Acomodados Aqueles que Permanecem Com seu coração E seus ouvidos Fechados Para uma Experiência E um encontro Libertador Com Jesus Esse É o nosso papel E então Se dá O encontro De Jesus Com aquele Homem Qual é O gesto De Jesus E aí Nós precisamos Sempre Aprender De Jesus De que Maneira Jesus Age Conosco Jesus Tem uma Pedagogia Para lidar Com o Outro Veja o que Jesus Fez O primeiro Gesto De Jesus É tocar É tomar O homem A parte Afastar-se Da multidão Jesus Então Retira O homem Daquela Multidão Retira O homem Para que ele Possa fazer De fato Essa Experiência De encontro Com Jesus Depois disso Jesus Põe O dedo Nos ouvidos E faz Saliva Com a qual Toca A língua Do homem Veja Qual é O gesto De Jesus Primeiro De tirar O homem Do meio A multidão O segundo O segundo Gesto É de tocar Com o dedo Nos ouvidos Daquele Homem E o terceiro Gesto De com a saliva Tocar Tocar A língua Do homem Três Gestos E eu queria Que você Pudesse Prestar atenção Nesses três Gestos O primeiro É de que Se nós Queremos Fazer uma Experiência Com Jesus Essa experiência Ela precisa Ser uma Experiência O que? Pessoal A gente Precisa Se retirar Não dá Para fazer Da experiência De Jesus Um oba Oba Não dá Para fazer Da experiência De Jesus Como diz O ditado Uma experiência Maria vai Com as outras Não A experiência Com Jesus Ela é uma Experiência De proximidade Eu preciso Me aproximar De Jesus E é isso Que Jesus Então faz Com aquele Homem Ele se Retira A segunda Atitude É de pôr O dedo No ouvido Do homem Mudo Surdo Nas sagradas Escrituras Em outros Momentos Nós vamos Perceber Que o toque De Deus O toque De Jesus Curou Lembra Quando Jesus Estava Na multidão No meio Da multidão E uma mulher Então toca Nas vestes De Jesus E é curada E Jesus Pergunta Quem me Tocou Assim como Aquela mulher Que foi curada Hoje O homem Mudo E surdo É curado Pelo toque De Deus Essa imagem Meus irmãos Irmãs De Jesus Que toca De Jesus Que põe a saliva Na língua Do homem E lhe devolve A capacidade De ouvir E de falar Nos remete A um ato Criador De Deus Foi que Deus Fez No princípio Como foi que Ele Criou O homem E a mulher Deus fez O que Moldou Do barro O homem Foram os seus Dedos Que criaram O homem Depois De moldar O homem A sua imagem Semelhança Deus Soprou Nas suas narinas Dando-lhes O espírito Da vida Não sei se vocês Conseguem Fazer a semelhança Entre as cenas Hoje Jesus Toca E Jesus Põe a saliva Ou seja É um novo Sopro É um novo Ato De criar A humanidade E eis aqui A missão De Jesus Jesus É o enviado Do Pai Para recriar A humanidade A humanidade A humanidade Que está Doentia A humanidade Que se fechou A voz De Deus A humanidade Que adoeceu Por meio Por meio Do pecado A missão De Jesus É então De Recriar Refazer Com as suas Próprias Mãos Tocando A nossa Humanidade Devolvendo A nós Essa capacidade Dada Por Deus Essa capacidade Dada pelo Pai De ouvir De falar De andar Todas as curas Que Jesus Realiza Tem esse intuito Recriar o homem Devolver a ele As capacidades Dada pelo Pai Devolver para ele Aquilo Que Por vezes Magoou Feriu Destruiu A sua vida E a sua dignidade Fruto do pecado Fruto da nossa Desobediência E por isso Que nós Precisamos Hoje Permitir Que essa Palavra Possa Recriar Em nós Essas capacidades Perdidas Pelo nosso Pecado Meus irmãos Minhas irmãs Permitamos Que Deus Nos toque O toque De Deus Nos cura Nos salva E nos liberta Amém Que palavra Abençoada Né gente E agora A gente vai Para um breve Intervalo Mas daqui a pouquinho A gente volta Com muito mais palavra Aqui na TV Pai Eterno Através do Palavra do Pai Não saia daí Hoje é tempo De louvar A Deus Em nós Agora Habita Teu Espírito Então É só Cantar E a Cristo Exaltar E sua glória Encherá Este lugar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vamos cantar Cantar na paz Do meu Senhor Jesus Deixar que o amor O amor se torne Em nossa vida A luz É tão bom Estar Aqui Juntos Louvando ao Senhor Soltar a nossa voz E assim Exaltar o Deus De amor É tão bom Estar Aqui Juntos Louvando ao Senhor Soltar a nossa voz E assim Exaltar o Deus De amor Estamos de volta Com a Palavra do Pai Ao vivo Pela TV Pai Eterno Daqui da Igreja Matriz do Divino Pai Eterno Em Trindade Seja bem-vindo Seja bem-vinda Você que nos acompanha De todas as partes Do Brasil Um bom dia Para todos Que estão conosco Aqui na Igreja Matriz Igreja lotada De devotos De fiéis Que vieram nessa manhã Para encher o coração Da Palavra de Deus E nada melhor Do que a gente ouvir A Palavra Das pessoas Que estão aqui Nesse momento Sentindo essa presença Do Espírito Santo A Palavra do Pai Eu vou conversar Primeiro com esse moço Bonito Que está aqui Do meu lado Como que é o nome Do senhor Antônio Pedro Maranghelli Olha ali Naquela câmera ali Antônio O pessoal Veio o senhor O senhor Veio de onde? Itapa Está de São Paulo São Paulo Cadê o pessoal De São Paulo? O pessoal Está bonito aqui O pessoal De São Paulo Vem peso Graças a Deus A primeira vez Aqui na casa do pai? Não Faz 17 anos Que vem para cá 17 anos? Graças a Deus Divino Pai Eterno Eu agradeço Todos os romeiros Com muita saúde Paz Muita felicidade E vocês também Aqui Do pai Eterno A gente acende aqui Obrigada pelo carinho A emoção De estar aqui Mais uma vez Graças a Deus Essa é uma emoção Que a gente tem A gente agradece Cada dia mais A gente A emoção Toma conta mesmo A gente sente a presença Do Espírito Santo Quando a gente está aqui Principalmente Quando está perto De vocês Agora conta ali Para quem está em casa 17 vezes A emoção Sempre é diferente Quando pisa aqui Não é? Toda vez Que a gente pisa Aqui A gente sente Emoção diferente Porque é a força Divina Pai Eterno Gente Não deixa de vir Não Vem sempre A gente sempre Agradece Cada um de vocês Viu? Muito obrigado Pela atenção De vocês Que vocês Viajam com a gente A gente pede Desculpas Algum erro humano Sempre tem Mas a gente Sempre agradece A Deus Para dar força Para a gente Seu Antônio Fala para a gente 17 anos Aqui na casa de Deus Servindo ao Pai Eterno Muitas graças Alcançaram? Muita graça Tem muita graça Muita gente recebeu Graça A gente fica feliz Porque a gente trai O povo Eu sou Nós somos o guia Eu e minha esposa Então a gente trai O povo aqui Muita graça A gente encontra aqui Na igreja Divina o Pai Eterno Benção dobrada Ele vem Traz as pessoas Para ser abençoado E abençoado duas vezes Obrigada Uma salva de palmas Para ele Seja bem vindo Mais uma vez O senhor está na casa Do senhor Muito obrigado Agora deixa eu falar Com essa moça bonita Também que está aqui Comigo Como que é o nome Da senhora? Joana Alves Camila De Oliveira De onde? Dona Joana De Minas Gerais Primeira vez aqui? A segunda vez Segunda vez? O que que traz a senhora Aqui na casa do pai Pela segunda vez? O que me traz aqui É a muita fé Que eu tenho Que tudo que eu peço Divino o Pai Eterno Ele me dá Amém Sabe? Muita saúde Muita paz Sabe? Eu pedi Divino o Pai Eterno Que o meu esposo Estava no hospital E estava doente No hospital Aí eu pedi Ele Pedi ele No dia Nossa Senhora De Luz Aí quando foi 3h35 Falou comigo Assim Que Naquele pedido Que eu tinha Feito Que Jesus Naquele momento Ele estava Descansando Nos braços De Jesus Eu vi que Divino o Pai Eterno Naquela hora Eu lembrei Que o meu esposo Estava no hospital Naquela hora Ele já estava Descansando Mas eu sabia Que ele já tinha falecido Naquele momento Aí Quando Os meus meninos Chegaram de noite Falando assim Ô mãe A senhora O plano da senhora Está atrasado Eu vou pegar os papéis Para me resolver Esse problema Eu falei assim Não Neste momento O meu marido Está descansando Nos braços de Jesus Que eu já sei Ele te preparou Ele preparou tudo Mas mesmo que Jesus Prepare a gente A gente nunca está preparada Porque a perca Foi muito grande Mas já conforta o coração De saber que ele está No braço do Pai Eu sei que ele está Descansando Mas mesmo assim Eu peço Jesus Para me dar Quando eu estiver Dentro de casa E me dar aquela paz Que eu lembro Demais dele Porque foi muitos anos Casada E era só nós dois E com certeza Ele vai dar Essa paz Para a senhora Viu Porque esse coração Da senhora A gente já vê Que a senhora É uma serva Do Espírito Santo Do Pai Eterno Se ele falou com a senhora É porque já estava Preparando o seu coração Viu Uma salva de palmas Para ela Gente E olha Muito obrigada Por mais uma vez Amor aberto ao Espírito Santo Eterno Nós estávamos Nós estávamos falando Para dizer Para dizer que essa ação Para o céu Deve ser entendido Deve ser entendido Como essa invocação A Deus Jesus ao criar o homem novo Age em nome de Deus Age mandado por Deus O que ele acabou de fazer Meu irmão Minha irmã Tem o aval do Pai E insere-se Nesse projeto Salvador Do Pai A palavra Éfata Abre-te Dita por Jesus Dirige-se Mais ao coração Do que ao ouvido Olha só A palavra Abre-te Ela Quis dizer Abre o teu coração Meu filho Não somente Os teus ouvidos Mas abre o teu coração E é interessante Nós percebermos Meu irmão E minha irmã Que nessa transformação Nessa recriação Do homem novo Que não é um processo Fácil Que não é um processo Somente de Jesus Não é uma Atitude somente de Jesus Porque ele quer envolver você Ele quis envolver Aquele homem Por isso que ele diz Abre-te Eu estou agindo Eu quero te curar Eu quero te salvar Eu quero te recriar Mas é preciso você permitir É preciso você abrir o seu ouvido É preciso você abrir o seu coração E aí meu irmão Minha irmã É onde entra A pedagogia de Jesus O jeito de agir de Jesus Ele sempre nos insere No processo de salvação Ele diz Eu quero salvar Eu quero te curar Mas você precisa agir também Você precisa querer Você precisa abrir o seu coração Você precisa permitir Você precisa sair do seu comodismo Não adianta de nada Deus querer te curar Deus querer te salvar Deus querer renovar a tua vida E você permanecer De braços cruzados Sentado no sofá de sua casa Não Deus espera também Que você Queira Que você Assuma Essa Essa cura Esse poder dado por Deus E efetivamente Ir ao encontro de Jesus Esse Jesus que te liberta De todos os teus preconceitos Do egoísmo Do comodismo Da autossuficiência E te insere Numa relação de diálogo Uma relação de comunhão É isso que Jesus quer realizar em nós Assim como ele realizou Na vida daquele homem Surdo e mudo Ele também quer realizar Em tua vida Eu iniciei A reflexão Perguntando a vocês Como está a capacidade De escutar E agora eu Finalizo As minhas palavras Perguntando a vocês Se vocês estão dispostos A se abrir A esse A esse Ato de Recriar De Deus Em sua vida Se vocês estão abertos Para permitir Para permitir que o Senhor Te cure Te transforme Te renove E eu Eu vos digo Aquele que se abre A graça Do Pai Do Pai Será curado Aquele que se abre A graça Do Pai Encontrará Graça Em sua vida Por isso Por isso Eu pediria Ao coração Ao coração Nas nossas Nas nossas Com o Senhor Com o Teu amor Com o Teu amor Com o Teu amor Com o Teu amor Toca Senhor Toca Senhor Com o Teu amor Com o Teu amor No silêncio No silêncio do teu coração Vai apresentando Para Jesus As Tuas deficiências As Tuas incapacidades Aquilo que em ti Precisa ser Transformado Aquilo que em tua vida Precisa De fato Ser tocado Por Deus O dedo de Deus Que tocou Nos ouvidos Daquele homem Hoje toca O teu coração Para te devolver A capacidade De acolher A palavra do Pai Para te devolver A capacidade De escutar Essa palavra Que salva Essa palavra Que liberta Por isso Peça para Jesus Toca Senhor Com o Teu amor A minha vida O meu coração Os meus ouvidos Os meus olhos A minha boca Para que em tudo Eu possa Te louvar Em tudo Eu possa Te bem dizer Toca Senhor E a igreja canta Toca Senhor Com o Teu amor Com o Teu amor Toca Senhor Toca Senhor Toca Senhor Com o Teu amor Com o Teu amor Pai nosso Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Revoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Meus irmãos E minhas irmãs Podem sentar Depois de ouvir A palavra do Pai Nós não podemos Continuar os mesmos A palavra de Deus Precisa Germinar em nossa vida Por isso eu queria Que você Agora A partir da sua realidade Você pudesse Se propor A partir daquilo Que nós escutamos A partir dos elementos Que nós vimos Da surdez Do fechamento Da incapacidade De escuta De diálogo A partir Do desejo De Deus De tocar Em nós De nos curar De devolver Para nós Esta habilidade De escutar De falar De falar Qual é o propósito Que eu assumo Para mim O que é que Essa palavra Precisa Provocar em mim O que é que Eu preciso mudar Para deixar Para deixar De ser surdo Mudo Diante de Deus E dos irmãos O que é que Eu preciso mudar Para ser como Jesus quer que eu seja E cada um Que cada um Possa de fato A partir da sua realidade Do seu contexto Assumir um propósito Um propósito Que nos leve A essa experiência Libertadora Com Jesus Desde já Quero agradecer Pela presença De cada um Que está aqui Nesta igreja Matriz Que visita A cidade de Trindade O santuário Do Pai Eterno Que estes dias Aqui Possa ser Também Uma oportunidade De renovação O apelo De Jesus É que nós Sempre Estejamos Numa constante Conversão Que nós Nunca nos Acomodemos Diante De nossa Realidade Eu digo a vocês O nosso Maior pecado É nos acomodar Diante do pecado Tem gente Que diz assim Não Eu não presto Eu isso Eu aquilo Eu sou pecador E aí se acomoda Não Jesus não quer Te ver acomodado Dos teus erros E dos teus pecados E por isso Que nós estamos aqui Por isso Que você veio A Trindade Por isso Que você acompanha A TV Pai Eterno Porque ouvindo A palavra de Deus A palavra do Pai Essa palavra Vai sempre Nos inquietando E eu digo a você É melhor Um coração inquieto Do que um coração Aparentemente Tranquilo É melhor Ter um coração Inquieto Porque é nessa Inquietude Nessa provocação Constante Que Jesus Vai realizando As obras Em tua vida O que que acontece Com a água parada A gente deixa Com a água parada Com o tempo Ela vai o que? Apodrecer Vai criando lodo Não permita Não permita Que a sua vida Alguma renúncia Alguma renúncia Para aquele homem Que nada Escutava Que pouco Falava Para ele Não foi fácil Ouvir O barulho As diversas vozes Por isso Por isso Por isso Que Deus Que Deus abençoe Que Deus abençoe Cada um de vocês Estamos chegando Ao finalzinho Do Palavra do Pai Muito obrigada Pela sua companhia Mas vamos fazer Nossos convites Agora padre Vamos fazer o meu primeiro Pode? Pode Eu queria convidar vocês Você que está nos assistindo E a todos vocês A acompanhar O nosso programa Pautas da Igreja De segunda a sexta Das seis às sete da noite Com a minha apresentação Para vocês ficarem sabendo Todas as informações Da Igreja Católica Tá bom? Das seis às sete da noite Na TV Pai Eterno O padre Jadeius Também tem um convite especial Né padre? Exatamente De segunda a sexta Às dez e meia da manhã Na TV Pai Eterno Nós temos o programa Família de Amor Eu estou lá sempre Atendendo a ligação Então se você quer Falar comigo ao vivo É só ligar no nosso telefone E eu falo com você Rezo com você Todas as manhãs Na TV Pai Eterno Tá bom? De manhã No finalzinho da tarde E à noite também Né Rodolfo? É mesmo Faz o convite Rodolfo Pois é Então à noite Encerrando a sua noite A partir das oito Depois da Santa Missa Temos o Boa Noite Meu Pai Que sempre temos a companhia Desses dois maravilhosos lá Né? Coisa boa E olha gente É isso Muito obrigada Pela companhia de vocês Obrigada a todos Que nos acompanham Pela TV Pai Eterno Afinal tudo isso é feito Para você E por você Para a gente Exaltar o nome Do nosso Divino Pai Eterno Um ótimo dia Para vocês E até o nosso próximo encontro Tchau, tchau Sou o Filho do Pai Eterno Louvo a Deus Nosso Senhor Minha oferta É um gesto Essa família De amor Essa família De amor Sou o Filho Do Pai Eterno Louvo a Deus Nosso Senhor Minha oferta É um gesto A essa família De amor Essa família De amor Essa família De amor